As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá amigas e amigos ouvintes e internautas, está começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Regra de Ajudar do livro Jesus no Lar do Espírito Néio Lúcio na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao nosso texto de hoje. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes ao que o Amigo Divino respondeu com voz clara e firme. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Joãozinho, o discípulo amado, mais tarde conhecido como João Evangelista, era o mais jovem apóstolo de Jesus. Na verdade, o período em que João viveu em companhia do mestre, durante os seus três anos de messianato, ele era quase uma criança, um adolescente, muito jovem mesmo. E diante dos ensinamentos de Jesus, que apresentava a todos toda uma nova forma de conviver, uma nova forma de se relacionar com as pessoas, João então tinha uma dúvida. E aí, ele vai e pergunta a Jesus qual seria a maneira mais correta de se portar para com o próximo, de modo a sempre ajudar aos semelhantes. E Jesus, então, responde a João que ele deveria fazer aos outros tudo aquilo que ele gostaria que fizessem para ele mesmo, estabelecendo a partir deste momento uma das instruções de Jesus mais famosas até os dias de hoje. João, o discípulo amado, o discípulo direto, Silvia, como você acabou de nos comentar aqui, nesse início de texto do nosso querido Neo Lúcio, com aquela sua juventude, aos 15 para os 16 anos, tinha de fato uma grande curiosidade, como é muito marcante quando nós temos essa idade. E João, em particular, era um discípulo que tem muitas características extremamente importantes nesse colégio apostólico do mestre. Filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Maior, eles que eram conhecidos como os irmãos Boanerges, ou seja, os filhos do trovão, ou trovejantes, o de Jesus. Foram discípulos também de João, o batista, o precursor do mestre amado, além de ter sido realmente um grande companheiro nessa jornada onde ele esteve do início ao fim com Jesus. E mesmo após a partida do mestre para o plano espiritual, ele continua dentro daquilo que ele recebe como missão, que era a missão de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Então, realmente, uma trajetória bastante interessante e muito rica do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista espiritual, constando as obras que João nos escreveu, o seu evangelho e o próprio apocalipse, que é tão conhecido por todos nós. E Jesus prossegue nas elucidações ao discípulo amado. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo com o furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Jesus continua as suas elucidações ao discípulo amado, recordando-lhe que não deve jamais esquecer que na terra a grande maioria dos enfermos da alma sabe exatamente a sua moléstia e que na verdade essas pessoas tão sofredoras com suas moléstias do espírito, elas necessitam muito mais de amizade, entendimento, compreensão, do que de remédio. Jesus lembra também a João que na terra existem muitos, na verdade, todos os corações que aqui jornadeiam na terra têm problemas muito difíceis de serem resolvidos. Em razão disso, ele recomenda que João sempre usa de cortesia fraternal para com todos. Diz que ele deve sempre acolher o irmão do caminho não apenas com a saudação normal que a educação, que a polidez recomenda, mas acolher a todos com o calor do seu sincero propósito de servir. Ou seja, Jesus recomenda a João que exercite o amor, a fraternidade, a caridade restrita para com todos, que ele tenha compreensão, que ele tenha paciência com os erros alheios e indulgência para com as faltas cometidas pelos seus irmãos de caminhada. Porque desta forma, ele estará contribuindo muito mais para levar a esses corações sofridos um pouco de alento. Ele não deve ser aquele que acusa, mas deve ser aquele que compreende, que afaga, que dá o carinho quando todos se sentirem menosprezados pela sociedade. E era isso exatamente o que Jesus fazia. Jesus veio para as minorias e ele dizia que não tinha vindo para os sãos, porque os sãos não precisavam de médico, que ele veio para os doentes e é exatamente isso aqui que Jesus está recomendando a João que faça, que ele se dedique com amor, com carinho fraternal a todos aqueles companheiros de caminhada que estivessem enfermos do Espírito. Perfeitamente, Silvia. E a gente pode até ratificar aqui que o Mestre Amado ele não criou nenhuma religião, mas ele pedia que os homens tivessem, vivessem, uma vida em abundância com o próximo e com Deus. Era exatamente isso que ele tentava orientar a João, o seu discípulo amado, o seu dileto. E muitas vezes, a gente, no próprio Evangelho, nós vamos observar o Mestre comentando, ratificando esta informação. quando ele dizia assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ratificava assim a sua trajetória como guia e modelo, como nos afirma a questão 625 de Livro dos Espíritos. Ou seja, pela própria espiritualidade, Jesus é esse guia e o nosso modelo. É o modelo que nós devemos seguir, que o homem deve se mirar para que possa verdadeiramente alcançar essa nossa elevação moral que nos trará a consequente elevação espiritual. E as pessoas ficavam realmente muito extasiadas daquelas multidões que o ouviam e que não eram diferentes também dos apóstolos. O próprio João aqui, nesse trecho do texto de Neio Lúcio, está ali ouvindo atentamente as palavras do Mestre Amado. Mas o que é interessante é que essas informações que Jesus pregava e colocava para que as pessoas entendessem, inclusive seus discípulos, ele anunciava que o reino de Deus estava dentro das pessoas. Ou seja, quando você vivenciasse esse reino, encontrasse, você estava verdadeiramente repartindo com aquele seu próximo, aquelas pessoas que estavam próximas a você, exatamente essa felicidade, essa forma de você encontrar Deus em espírito e em verdade. Ou seja, ratificando que Deus habita as nossas almas, não é isso? Nessa magnificência dos nossos templos. Hoje, quando a gente tem um momento em que as pessoas sentem tanta falta de ir a um templo construído de pedra, é importante que nós atentemos essas orientações do Mestre para que nós reflitamos no nosso íntimo, dentro do nosso âmago, essa elevação que com certeza nós encontraremos a sintonia e as respostas dos bons espíritos, dos espíritos superiores. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto A Regra de Ajudar do livro Jesus no Lar do Espírito Néio Lúcio numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então continuar a leitura e análise do nosso texto. Jesus prossegue com suas elucidações ao jovem discípulo dizendo o seguinte Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra testemunhando-lhes carinhoso interesse e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improvícuas o comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva que em trabalho e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos procure exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva que apenas sabe lastimar-se nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo. Jesus continua nesse texto a exortar o jovem discípulo João a ser sempre delicado e atencioso para com todos. Recomenda que ele não deve jamais elevar a voz porque todos os assuntos graves devem ser tratados independentes de aumento na tonalidade das palavras. Não há necessidade de fazer ruído não há necessidade de elevar o tom de voz para se fazer compreender ou aceitar. Ele recomenda também que João evite conversações infrutíferas conversações que não tenham cunho mais digno e sim aquele tipo de conversa que nós sabemos ser mais voltada à maledicência aos maus comentários a respeito dos outros do que alguma coisa de verdadeiramente útil. Recomenda também que João sempre louve sempre elogie a todos aqueles que trabalham mesmo que essas pessoas não sejam de todo boas mesmo que essas pessoas tenham algum comportamento mal e ocioso mas que ele busque exaltar sempre que possível o bem as coisas boas que elas forem capazes de realizar finalmente ele diz nesse trecho que João deve também evitar ser pessimista que ele deve sempre buscar levar bom ânimo a todas as pessoas a essa humanidade tão sofrida tão cheia de dores e problemas e que por isso mesmo tem sempre necessidade de boas palavras de palavras encorajadoras enfim sempre necessitada de bom ânimo Jesus afirmava e exemplificava essas ações que ele ali orientava a João o seu discípulo amado ele fazia com que a disseminação da sua ideia de princípios renovadores de consciências pudesse de uma certa forma primeiramente ser implementado dentro daqueles que faziam parte do seu colégio apostólico porque ele sabia que não ficaria muito tempo com eles mas era necessário que eles assim entendesse então o amor como o fim era essa proposta do mestre amado e tudo aquilo que ele falava para João como nós acabamos de informar aqui era o que ele fazia a posse a serviço do bem comum o perdão incondicional incessante a fraternidade e a solidariedade como metodologias pessoais e coletivas de felicidade todos aqueles que procuraram o mestre amado sempre receberam uma resposta à altura daquilo que eles tinham que entender e ouvir jamais Jesus foi bruto ou de uma certa forma impaciente e elevou a sua voz para aquele que viesse o procurar pedindo um conselho uma orientação algo que pudesse trazer uma informação nova Jesus sempre esteve sereno e calmo quando a gente faz uma análise da sua passagem através dos evangelhos nós vamos observar que mesmo nos momentos mais difíceis naqueles momentos em que qualquer um ficaria extremamente preocupado e nervoso Jesus sempre era serenidade a calma em pessoa e passava isso para aqueles que estavam próximos a ele porque ele estava tentando exemplificar com essas ações aquilo que eles tinham que fazer o que serve também para conosco quando a gente vivencia o evangelho na nossa prática e às vezes nós perdemos a razão toda a teoria tudo aquilo que a gente aprende dentro das informações que estão contidas nos textos elas se esvaem pelas nossas mãos quando a gente perde o nosso senso prático a nossa sensibilidade a nossa fraternidade a nossa solidariedade quando nós nos desesperamos Jesus colocava exatamente isso para João o discípulo o dileto e é o que nós temos que nos atentar porque a prova ela virá mais dias menos dias todos nós passaremos por essas provas que são costumeiras para aqueles que aqui se encontram nesse mundo de provas e expiações ou expiações e provas e Jesus prossegue em seus esclarecimentos e recomendações ao jovem discípulo usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno com o gesto espontâneo de bondade podemos sustar muitos crimes e apagar muitos mais faz o possível por ser pontual não deixes o companheiro a tua espera a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância agradece todos os benefícios da estrada respeitando os grandes e os pequenos se o sol aquece a vida é a semente de trigo que fornece o pão deixa que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus nosso pai atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives o amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder Jesus recomenda ao discípulo João que use sempre de um sorriso fraterno esse gesto espontâneo e carinhoso que Jesus afirma que pode muitas vezes evitar que aconteçam crimes e apagar efetivamente muitos males recomenda também que João seja pontual porque quando ele não é pontual ele pode fazer com que as pessoas pensem que ele se acha mais importante do que elas e isso é uma coisa que não deve acontecer né recomenda também a Joãozinho que agradeça todos os benefícios da estrada respeitando tanto aos grandes quanto aos pequenos e dá o exemplo do sol que é enorme o astro rei que aquece a vida mas que a pequenina semente de trigo é a que nos possibilita ter o pão de cada dia também recomenda que ele deixe justamente que o amor que procede de Deus nosso pai nosso criador faça morada em seu coração e que seja a força divina que vai engrandecer a vida e dar poder a todas as pessoas ou seja recomenda o amor sempre como força primordial da união entre os homens e da fraternidade universal a doutrina espírita surge como a ciência que pergunta investigando e confirmando a imortalidade do espírito a filosofia que equaciona os enigmas do comportamento do ser humano ou seja a religião que expressa a necessidade do amor para a união dos homens é na casa espírita no centro espírita que nós vamos encontrar a doutrina de Jesus em espírito e em verdade sem fórmulas nem ritos sem aparências nem representantes e sem ministros também ou seja qualquer um pode exemplificar os ensinamentos do mestre amado exatamente quando ele pontua a João o evangelista essas informações preciosas hoje nós podemos verificar que esta revelação do mestre amado se encontra com a possibilidade de todos nós exemplificarmos que esse amor ao próximo o seu segundo mandamento que é semelhante ao primeiro que é amar a Deus então que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para que nós atentemos que a nossa elevação moral espiritual passa necessariamente pelo entendimento do outro pela compaixão que nós temos que ter pelas causas e pelas dificuldades que o outro passa sem isso nós não conseguiremos galgar essas informações e nós não vivenciaremos as orientações que o mestre celeste nos coloca como verdade vamos agora ler a conclusão do ensinamento de Jesus a Joãozinho o mestre fala façamos sobretudo o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam não somente aqui mas em qualquer parte não apenas hoje mas sempre silenciou então o Cristo e assinalando a beleza do programa exposto o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente Senhor como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos o mestre respondeu resoluto a boa vontade é nosso recurso de cada hora e afagando os cabelos do discípulo inquieto encerrou as preces da noite que lindo como Jesus coloca aqui fechando efetivamente esses ensinamentos ao jovem discípulo João que a boa vontade é que deve presidir todas as nossas atitudes né João questiona mestre mas como eu vou fazer tudo isso né executar todos esses expressivos ensinamentos que parecem ser tão difíceis efetivamente né e aí Jesus vem e lhe diz né com boa vontade efetivamente com boa vontade nós conseguimos superar muitos obstáculos né quem tem boa vontade sempre está disposto a tentar mais uma vez a buscar conseguir aquele intento mais uma vez quem não tem boa vontade desiste muitas vezes antes mesmo de começar né coloca obstáculos antes mesmo que eles apareçam mas o homem de boa vontade não ele está sempre disposto a fazer com que as coisas deem certo e é justamente essa a recomendação né que Jesus nos dá que nós sejamos sempre homens e mulheres de boa vontade Silvia o mundo sempre viu no evangelho um conjunto de notícias tristes de notícias amargas no entanto Jesus foi completamente diferente disso nos exemplificou a pregação da sua boa nova da sua boa notícia com alegria com entusiasmo com boa vontade então o verdadeiro cristão ele tem que estar repleto de alegria e não pode dar lugar à tristeza porque o mestre sempre nos colocou para que nós tivéssemos alegria de viver pois como ele mesmo nos incentivou que a missão seria difícil seria dura mas como ele mesmo afirmou aos seus discípulos não foste vós que me escolheste mas eu é que vos escolhi e vos constituí a fim de que possais ir e produzir frutos e os vossos frutos sejam duradouros e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre